Oi gente, dando aqui continuação né, tô dizendo continuação porque eu já fiz o vídeo anterior né, onde eu fiz a poda, onde eu fiz a limpeza e onde eu dei aí algumas dicas Então aqui ó gente, já fiz a poda, tá? Tá podadinha aqui a minha planta, essa daqui eu vou tá fazendo uma matriz de uma flor especial né, que a gente vai tá fazendo É uma flor nova, é a negra ali, eu vou tentar achar uma foto aí pra mostrar pra vocês, pra deixar aqui pra vocês né, uma foto dela, vou ver se eu acho uma foto Porque essa planta, ela ainda não floresceu aqui, por conta da dificuldade né, dos bichos que furam os botões e também agora por causa da chuva né Então essa planta ainda não floresceu aqui, mas eu tenho vídeo dela e eu tenho foto também dela Então é uma planta gente, que ela é mais escura do que a L14, ela é mais negra que a L14 e ela tem um diferencial que ela é perfumada É difícil a gente ver uma flor, uma flor negra perfumada né, é difícil a gente ver Geralmente as perfumadas são as flores mais claras, não que isso seja uma regra, mas geralmente a gente não vê flores escuras perfumadas E essa daqui ela ainda tem uma característica também, que vez ou outra ela fica variegata Ela não é aquela variegata que ela mantém né, que ela mantém a coloração da folha Mas ela vem também variegata, eu vou ver se eu acho o vídeo, se eu achar eu vou deixar aqui no cantinho pra vocês Pra vocês verem o enxerto dela que ficou variegata Então não é de dizer que a gente vai vender ela como uma planta variegata porque ela não mantém Mas você sabendo que lá um dia você pode fazer uma poda nela e ela vem com essa característica Aqui ó gente, é um enxerto tá, esse enxerto aqui ó, foi feito um enxerto de garfagem Olha essa cicatrização gente, olha que perfeição a cicatrização desse enxerto Então eu vou tá podando aqui esse enxerto pra tá fazendo aqui a minha matriz Eu ainda não tenho né, uma matriz assim, maior Quando a gente faz uma matriz dessa, é que pra futuramente a gente tem mais material genético Então é muito melhor primeiro né, se você tiver aí uma planta e você trabalhar com venda É melhor você não se apressar de vender e você fazer primeiro uma matriz pra você Porque você fazendo uma matriz pra você, mais pra frente você vai ter bastante material genético E se você não faz, fica mais difícil né Aqui ó gente, eu vou fazer uma poda, eu vou podar bem baixinho aqui, olha o enxerto É bom vocês deixarem mais, só que eu vou arriscar porque eu já tenho outro enxerto dela Eu vou arriscar que eu quero aproveitar ao máximo esse material genético Quero ver se dá pra fazer a minha matriz e se sobra alguma coisa pra eu fazer enxertos pra vender Mas a prioridade é fazer essa matriz aqui Então é uma planta aí que ela promete muito né, agora nesse ano É uma planta lançamento tá Essa planta aqui, ela é de sementes Ela é de semente Essa minha aqui é de enxerto tá gente Mas é uma planta de semente aí do Alex E é uma planta que ainda tá pouco divulgada aí no mercado né Mas esse ano promete aí ser uma planta que vai ter bastante procura né Vai ser uma planta que vai ter bastante aceitação aí Por conta dela ter essa particularidade Além dela ser uma planta negra, uma flor negra Ela ainda é perfumada e pode ficar aí variegata Eu espero que um desses aqui né, fique variegata pra eu tá mostrando pra vocês Eu tenho um outro que ele começou a ficar Só que ele ficou só na bordinha das folhas né, aquele branquinho Mas é pouquinho, não ficou muito não Então deixa eu começar aqui ó Fazendo aqui Eu vou fazer esse galho logo do meio aqui, o principal Fazer o enxerto principal logo aqui E também porque eu quero tirar aqui a prova dos nove né Se essa planta ela tem um pouco mais de dificuldade pra crescer ou não Porque os primeiros enxertos que eu fiz Eu achei que ficou com os galhos finos né Eu achei que demorou pra crescer Então vamos ver agora como é que vai aí se comportar né Eu vou fazer de pressão e só vou fazer de cola gente O... onde o galho for muito fino né Eu quero aproveitar bastante aqui todos os galhos aqui dessa planta Deixa eu baixar um pouquinho aqui Pra aproveitar bastante todos os galhos aqui dessa planta Pra ter bastante enxerto né E futuramente ter bastante material genético Pra fazer aí os enxertos pra vender pra vocês Tá? Então aqui ó gente, fiz o primeiro Eu vou fazer primeiro aqui Os galhos mais grossos Que são os que eu vou fazer de Deixar pra mexer com cola já no final Esse negócio de mexer com cola É... Meio complicado A gente tem que ter cuidado pra não colar os dedos né Então eu vou refazer aqui ó Do corte Agora eu vou medir aqui gente Pra tirar né Um tamanho que dê certo aí Porque esse galho aqui ele tá mais grosso Então vai ter uns pedaços aqui Que eu vou ter que fazer enxerto Em outras plantas mesmo Porque não vai dar pra fazer aqui nessa planta Os galhos dela são finos Agora eu vou fazer esse aqui ó Vou tirar logo aqui a minha fita Esses galhos que ficam tortinhos assim pro lado Eles são mais chatinhos pra fazer o enxerto Esses que ficam pra cima né É melhor que a gente coloca o pedacinho aqui em cima Ele já fica lá quieto A gente vem com a fita E faz o enxerto Esse daqui não Como ele fica meio que tombadinho né Aí a gente já vem Tem que colocar e logo segurar Porque senão cai Eu coloquei aqui ó Te dá uma puxadinha no plástico Não precisa tá gente Puxar Com muita força Só pra ficar No lugar Tá Então tem gente que tem um pouquinho De dificuldade De fazer Esse tipo de enxerto né De Com plástico Mas isso daí gente A primeira dificuldade que tá é só na cabeça da gente E a segunda É só prática mesmo tá É só prática Depois que você pega a prática Você Vai fazer isso aqui muito rápido Eu tô fazendo mais devagar Porque eu tô conversando com vocês Tô explicando Mas Quando a gente tá fazendo assim Sem tá gravando É muito rápido Que a gente faz esse tipo de enxerto Aí vou fazer aqui Olha Nesses galhos Fazer logo nesse aqui Vamos ver se vai dar né A circunferência Se vai dar aqui Pra fazer nesse Mas eu acho que vai dar Deixa eu medir aqui Vai Vai dar gente Eu não tô limpando aqui Tá gente Não tô limpando aqui A faca Porque eu não tô mexendo Em várias plantas Ao mesmo tempo Tá Eu tô mexendo apenas Uma planta Então dá pra fazer Dessa forma Sem tá limpando A faca E também essa planta Ela não tá soltando Muita seio Ela Como eu podei ela Como eu podei ela Antes né No vídeo que eu fiz Então ela já Não tá mais Soltando muita seio Quando os galhos Tão muito juntinhos Assim Às vezes dá um trabalhinho Pra gente fazer Mas Com paciência Com carinho Sai É sempre bom Você tá fazendo Os enxertos Nos meses mais quentes Tá Aqui a gente já tá No início da temporada De chuva Mas essa semana Agora Fez bastante sol Mesmo dando Umas chuvinhas aí No meio do dia Mas fez bastante sol Né Então eu tô aproveitando Aqui Pra fazer esse enxerto Só que pra você Ter Mais sucesso Né Correr menos risco Principalmente Se você É Ainda não tem Assim Muita experiência Né De cuidar dos enxertos É melhor Você esperar É O tempo mais quente Tá Pra você fazer Sempre Com risco Com risco Com risco De de repente Esfriar muito Que não é o caso Aqui da nossa região Né Eu tô falando Mais assim Questão de outras Regiões Aí Eu faço Qualquer procedimento Na minha planta Tá Sem É Tá verificando Tá verificando Tá verificando A questão de lua Enxertos Com Com plástico Mas Eu deixo Aqui pra vocês A dica Né Que é sempre Bom Você aprender Todas as técnicas Tá Porque Vai chegar Uma hora Que você vai precisar De técnicas Diferentes Quando tem Algum problema Na planta Você pode Precisar De técnicas Diferentes Então se você Puder Aprender Todas Aprenda Tá Não tenha medo De aprender Pra aprender A gente tem que treinar Tá Quando a gente treina Quando a gente tá treinando A gente erra Não é que a gente vai fazer Uma vez Já vai dar certo Se fosse assim Não tinha ninguém mais Vendendo enxerto Eu acho Porque todo mundo Saberia fazer Né Mas Não é um Um bicho de sete cabeças Tá É só questão mesmo De Você Deixar o medo De lado E treinar Que dá certo Só isso E nada mais Compre aí Umas Umas plantas É Mais Mais simples Zinha Pra você Tá treinando Começa aí Treinando Com plantas comuns Tem Às vezes A pessoa Fica esperando Ter uma planta Especial Né Pra fazer Enxerto Mas se você Ainda não Sabe fazer Você tá Treinando Não é muito Melhor Você aprender Numa planta Comum E depois Né Você Ir fazer O enxerto Lá Da sua Planta Especial Do que Você Começar Logo Fazendo Com uma Planta Especial E você Acabar Perdendo Né Aquele Material Genético Então Então Fica aí A dica Pra vocês Aí Às vezes Ah Catiana Todas Que eu Tenho São Cor De Rosa Singela Mas Faz Enxerto Assim Mesmo Gente Só Pra vocês Aprenderem Emendar Um Pedaço No Outro Você Pode Treinar Enxerto Até Com Uma Planta Só Tá Você Pode Treinar Enxerto Até Com Uma Planta Só Mesmo Você Tendo Só Uma Planta Dá Pra Você Treinar Por Exemplo É Eu Pudei Né Essa Planta Aqui Eu Poderia Pegar Um Pedacinho Dela Mesmo Aqui E Enxertar Aqui Nela É Mas E Faz Lá O Enxerto De Outra Cor Né Da Cor Que Você Que Você Tiver Então Aqui Ó Gente Vou Tá Fazendo O Enxerto De Cola Nesses Aqui Vou Só Diminuir Aqui Deixar Bem Retinho Tá Por Isso Que Às Vez Eu Corto Mais De Uma Vez Tá Gente É Porque Eu Estou Procurando Deixar O Mais Retinho Possível Pro Enxerto Não Ficar Levantando Esse Daqui Ó Eu Vou Enxertar Essa Ponteirinha Aqui Ó Vou Enxertar Ela Inteira Tá Aqui Ela Tá Bem Fininha Ó Eu Vou Enxertar Ela Inteira Aqui A Cola Que Eu Gosto De Usar É Essa Mas Você Pode Usar Outra Pode Usar De Outra Marca Tá Essa Daqui É A Tec Bond Aí Fica Ao Seu Critério Tá Usando Eu Eu Gostei De Trabalhar Com Essa Aqui Então Continuo Usando Ela Peguei Um Palitinho Para Espalhar A Cola E Vamos Lá Fazer O Nosso Enxerto Vou Renovar Aqui O Golpe Esse Enxerto De Cola Gente É Você Pode Colocar Um Saquinho Depois Tá Um Saquinho De Geladinho Por Cima Para Não Ressecar Você Pode Colocar Tá Aí Vai Depender Do Do Clima Da Sua Região Às Vezes Eu Faço Aqui Eu Nem Coloco Porque Aqui O Clima Ele É Úmido Né Aqui O Nosso Clima É Quente Úmido Mas Quando É Uma Ponteirinha Que Nem Essa Aqui Que A Gente Vê Que Ela Tá Mais Mais É Mais Novinha Mais É Mais Fininha Né Então Corre Mais O Risco De De Repente Ela Dar Uma Murchada Né Ela Ela Desidratar Então Você Coloca Aqui Um Saquinho De Geladinho Para Cobrir E Amarra Aqui Assim Embaixo Aqui No Aqui No Pezinho Do Galho Que Aí Fica Ali Como Se Fosse Uma Estufinha Né Mantendo A Umidade Aí No Seu Enxer Então Pode Fazer Isso Também Tá Gente Eu Não Vou Fazer Agora Não Mas Vocês Podem Estar Fazendo Aí Eu Vou Aproveitar Aqui Que Eu Estou Com A Cola E Eu Vou Selar Aqui Uns Locais Onde Eu Fiz A Retirada De Uns Galhos Finos Quem Não Assistiu O Outro Vídeo Que Eu Fiz Aqui Da Limpeza Dessa Planta Vale Super A Pena Tá Gente Vocês Assistirem Eu Dei Várias Dicas Lá Que Podem Fazer Toda A Diferença No Sucesso De Vocês Aqui Ó Gente Prontinho Os Enxertos Eu Dei Uma Adiantada Para Não Ficar Muito Enxerto E Esse Aqui É Um Enxerto De Ponteira Com Cola E Fiz Mais Um Dois Três Quatro Cinco Enxertos De De Pressão Então Ao Todo Ficaram Sete Enxertos E Sobrou Dois Galhos Mais Finos Que Eles Ficaram Na Espera Porque Até Sobrou Material Genético Mas Não É Compatível Com A Grossura Do Galho Então Eu Vou Deixar Esses Aqui De Espera E Mais Para Frente É Eu Venho E Faço Nesses Aqui É O Tempo Que Ele Vai Engrossar Também Mas Enquanto Eles Ficam Aqui De Espera Tá Gente Eu Não Vou Deixar Que Os Brotos Que Vão Saindo Aqui Nele Que Eles Cresçam Porque Senão Eles Vão Atrapalhar Os Outros Enxertos Então Os Brotinhos Que For Saindo Aqui Nesses Dois Galhos De Espera Sempre Que For Saindo Brotinho Eu Venho Faço A Retirada E Selo Tá Para Que Não Atrapalhe O Desenvolvimento Dos Outros Enxertos E Assim Que Esses Já Tiverem Bem Firmadinhos E Tiver Mais Material Genético Eu Venho E Faço Esses Dois Aqui Que Estão Faltando Tá Então É Isso Aqui Ó Gente Aí Depois Como Então É Isso Grande Abraço Até O Próximo Vídeo